Olá, meninos! Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é sobre as conjunções, certo? Vamos lá, vamos estudar. Preste atenção! As conjunções, elas se classificam em dois grupos. O primeiro grupo é conjunções coordenativas. O segundo grupo é conjunções subordinativas. Vamos estudar primeiro as conjunções coordenativas. Vamos lá? Conjunção. Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo a relação entre eles, certo? Observe aí, por favor, esses exemplos. Ele joga futebol e basquete, dois termos semelhantes. Agora, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Duas orações, certo? Vamos lá. Classificação das conjunções. Como eu já tinha dito antes, as conjunções, elas são classificadas em dois grupos, coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas, que é o nosso primeiro momento de estudo. Vamos lá? Observe aí, por favor. Ó, é... E aí? Vai fazer prova do Enem? Prova para o Enem? Não vou fazer, nem vou estudar, nem vou trabalhar. Observe que aí nós temos essa charge, né? O Enem. E esse Enem, você vai ver que é uma conjunção coordenativa, aditiva, certo? Vamos lá? As conjunções coordenativas são são aquelas que ligam duas orações independentes, certo? Elas são independentes. E elas são divididas em cinco tipos. É aí que vamos aprender cada um deles, certo? Vamos lá? O primeiro é chamado de conjunções aditivas. essas conjunções exprimem soma, adição de pensamentos, certo? As suas principais conjunções são e, nem, não só, mas também, não só, como também, entre outras, certo, pessoal? Aí está o exemplo. Ana não fala, nem ouve. Observe que aí apareceu a conjunção nem. Ana nem fala, nem ouve. Olha aí. Ana nem fala, nem ouve. Certo, pessoal? Observe que apareceu a conjunção nem. Vamos para a próxima. Conjunção adversativa. Exprime oposição, contraste, compensação de pensamentos, mas, suas principais conjunções, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, existem outras, mas essas aparecem mais, elas são mais corriqueiras dentro das frases, dentro das orações. Exemplo. Não fomos campeões, todavia, exibimos o melhor futebol. Veja aí, a oposição. Como é que somos os melhores jogadores, mas, mesmo assim, não ganhamos a partida? É um contraste, é uma oposição. Isso dá ideia de conjunções adversativas, certo, pessoal? Olha o próximo. O próximo diz o seguinte. Conjunções alternativas. Essa é fácil. Elas exprimem escolha de pensamentos, né? Observe que vai aparecer as conjunções ou, ou, já, já, ora, ora, quer, quer, seja, seja. Ó, exemplo. Ou você vem conosco, ou você não vai, né? Então, é quando dá essa ideia de escolha. Apareceu as conjunções dando essa opção de escolha? Já sabem, são as conjunções alternativas. Certo, pessoal? Vamos agora para a quarta. Conjunções conclusivas. Olha, preste atenção. As conjunções conclusivas exprimem conclusão de pensamento. Logo, né? As suas principais conjunções. Logo, por isso, né? Pois, quando vem depois do verbo. Portanto, por conseguinte. E assim. Existem outras, mas essas são mais porriqueiras, que mais apresentam, certo? Exemplo. Chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Olha aí a conjunção determinando a conclusão, certo? E por fim, nós temos a conjunção explicativa, ou as conjunções explicativas, que exprimem razão, motivo. Certo, pessoal? As principais conjunções, que, por que, assim, o pois novamente, só que agora ele vem antes do verbo, certo? Por quanto, por conseguinte. Exemplo. Não choveu, porque nada está molhado. Olha aí a explicação, certo? Olha aí a razão, olha aí o motivo. Não choveu, porque nada está molhado, certo? Vamos lá. Ó, preste atenção. As conjunções coordenativas, elas recebem o mesmo nome dos tipos de orações, coordenadas, sintéticas. A saber, temos aí as conjunções aditivas, que expressam soma, as conjunções adversativas, que expressam posição, as conjunções alternativas, que expressam alternância, as conjunções conclusivas, que expressam conclusão, e as conjunções explicativas, que expressam explicação. Espero que vocês tenham gostado, viu? E aqui, eu coloquei para vocês, deixa eu ver mais um pouquinho aqui para trás, eu coloquei para vocês, algumas conjunções a mais, para que vocês, põe na mente, quem quiser, coloca no caderno, certo? É tranquilo essa atividade. E aí, nós temos, né, as aditivas, as adversativas, as conclusivas e as explicativas, certo, pessoal? E aí, tem mais alguns exemplos para vocês. Observe que na aditiva, eu coloquei assim, gosta de chocolate, mas também de vegetais. Olha aí a conjunção mais, da ideia de adição. Nas adversativas, correu muito, no entanto, não conseguiu chegar. Olha aí, no entanto, né? A próxima alternativa, não ouvia ou fingia não ouvir. Olha aí, ou, né? Preste atenção, né? Conclusiva, farei todos os exercícios, logo, terei bom desempenho. Perceberam? É fácil, só vocês terem atenção. E para finalizar, a explicativa. Venci, porque sou a melhor cozinheira. Olha, venci, porque sou a melhor cozinheira. Olha aí, a razão, o motivo por ela ter vencido, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!